Foram muitos agrupamentos, cerca de 300 jovens em palco, com um trabalho, não quero dizer que durarmos bem na palco, um trabalho de pantilhar dos vários professores que aqui estiveram e vamos juntar todos aqui em palco e portanto eu vou pedir um aplauso, porque merecem e que obviamente começa por Jean Zapata, o nosso feminista. Obrigado. E agora, os professores. 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 O que é isso?